Pessoas que falam, têm dicção, têm ideia e saibam explicar aquilo que querem fazer. Então eu comecei a levar pessoas e tornei aquele programa difícil. Até hoje, não gosto de levar qualquer pessoa. A não ser que haja um assunto estrondoso em que a origem desse assunto está uma figura, uma figura é aquela que é obrigada a falar. Mas, de resto, sempre gostei de interagir com o pessoal, para as pessoas que estão em casa. Logo, agora, com relação aos artistas, que são muitos artistas, porque eles também iam aparecendo de quando em quando. Aquele jovem ainda estava cá, o Bob de Reisense. Estou a falar de jovens que até rivalizaram-se. E rivalizaram-se no sentido de que eu queria fazer um espetáculo. E o meu espetáculo sempre foi para a seleção. Uma seleção de artistas para cantar naquele determinado show. E então, o que é que aconteceu? O quadro desta qualidade que os shows deixou aqui, de forma muito boa. Mas eu não os conhecia. E vi o Fadermacher dizer, não, eu vou cantar três músicas. Eu disse, você vai cantar três músicas por quê? Não, porque eu sou bom. Vou cantar de 30 a 40 artistas para cantar. Você começa o espetáculo às 15, vai acabar às 23. Já aconteceu. Então, mas sempre dei espaço e fui vendo eles a vir. Vila Prece, mais tarde, muito mais tarde ainda. Army Music. Exato. Portanto, fui vendo eles a vir. E todos eles iam. Em 1997, por exemplo, eu lembro-me, que criei no programa o Show de Miguel Neto. Ou Sardar Night, creio. Um certificado. É para a ideia também. De mérito. De mérito para os jovens e tal. Aqueles que eram convidados, que dificilmente eram convidados, nesse caso, para ir para o programa. Fiz uma seleção. O programa sempre foi progressivo. Criei uma coisa agora. X tempo depois, criei outra. Para dar espaços mais novos. E eles foram lá. O MC Kappa esteve lá. O Gadjama Ocambo Sonho esteve lá. Por acaso, antigamente aparecia muito rapper em tempo de calor com farda. Eles vieram com o casaco a transpirar. Se fizesse o solo, não havia problema. Vocês andavam assim, para quê? Ah, contra o Miguel. Ficavam com um pouco de vergonha, mas era assim que eles se identificavam como rappers. Então eu vi o pessoal lá para ser. Isso sempre me deu o cunho de que eu era um paternalista, que estava ligado aos jovens e aconselhava, porque eu passava a informação. Tinha a ideia de que eles haviam de progredir, porque eu sei que na América começou o rap dessa mesma maneira. Exato. E evoluiu mais tarde para o MC Hammer e o resto. Exato. Então aqui também havia de acerto. Os tupacos, os notórios. A minha vida sempre foi para compreender uma coisa, tinha que ler. Ou aqui, como não havia informação, tinha que conversar com eles. E fui conversando. Eu já fui tido até por um jovem, ah, conta a Miguel tem a mania, que sabe de rap, mas não sabe nada. E uma vez publicamente disse, as pessoas vão dizer que eu não sei nada. Então a partir de hoje vou começar a conhecer. Chamar um por um e começar a conversar. Onde você vem, como é que é o Nice e tal, tal, tal. Tudo isso. Até chegar então o Mr. Paul. O Mr. Paul aparece porque havia um estúdio da Paz aqui, sei lá, que depois... Eles é que sabem explicar isso. Havia dificuldade ou alguém apareceu com a maior disponibilidade de gravar os artistas. E fui visitar. O primeiro estúdio do Mr. Paul funcionava aí na Terra Nova. Na Terra Nova. Eu fui lá, fui à Terra Nova. Só para citar os ouvintes. O Mr. Paul é um senhor jovem que instrumentalizou muitas músicas do rap na época e fizeram bastante sucesso. E esteve também na origem, felizmente, de muitos grupos e jovens. Dos primeiros. Dos primeiros grupos a fazer rap, não é? Quer dizer que havia estúdios aqui que já faziam. Mas o Mr. Paul organizou-os de tal maneira que ele tinha vontade de trabalhar com os jovens. Eu achava piada o Mr. Paul lidar... Se diziam que eu lidava com miúdos na época e tal. Eu achava também piada o Mr. Paul satisfeito com gravar aqueles miúdos e tal. E eu entendi que aquilo é assim mesmo que se faz. E fui lhe dar a mão, falei com ele. Acho que foi encontrarmos três vezes. Naquela época os miúdos viam. Ah, o Conta Miguel e tal. Estava na rádio ainda. Creio que foi... Ainda estava na rádio. Mas o pessoal, o programa já ecoava no bairro. Então eu entendi que o pessoal... Naquela altura, todos passaram pelo Mr. Paul. E o Mr. Paul não é uma escola. E ainda há tempos voltei a falar com o Mr. Paul, que esteve um tempo na Ficat Sol, a viver. E lembrei-lhe isso. E o Mr. Paul... Está cá, não é? Está cá, está cá. O Mr. Paul está cá. E isso é importante porque, afinal, as histórias começam assim. Começa de maneira... Eu vi o Zé Cepi a começar ainda a dançar. Em 1993, 94... Talvez... A dançar... Mas em 93 já aqueles videoclipes que... Eu... Se calhar 92... Eu comecei a vir aqui na LAC em março. Muito bem. Em março. Logo foi no princípio do ano. E eles evoluíram aí. Acho que talvez... Não sei se eles já... Então lançaram mais ou menos entre o meio e o fim do ano. Quer dizer que... Mas eles ficaram muito tempo só eles a vigorar. Não sei como é que eles conseguiram. É que o Neoboio das Abordas também depois vai para o Brasil. Eles tinham sucessos naquela altura. Sim, sim. O Clevo, exatamente. O Clevo. E um grupo... Talvez... Um grupo que trabalhou também com o Mr. Paul. O Mr. Paul. Vê sobre isso. Essas histórias. Mas tem que escrever mesmo. Sim, mas está a ver. É preciso que escreva. Pois. Isto faz parte de um passado recente. Hoje nós gostaríamos de continuar a perceber. Eu também andei um bocado neste mundo. Por isso vou interagindo com o Miguel deste jeito. Mas há quem não sabe absolutamente nada. E as pessoas precisam saber sobre este nosso passado para que efetivamente a história não se apague. Mas eu ainda estive preocupado a escrever sobre o Luís Visconde, que é o meu cantor preferido em Angola. Até hoje. O homem que criou, que fez a música Chauffeur de Praça. Nós daqui a pouco já vamos falar de Luís Visconde e outras figuras. Mas depois o RC também notabiliza-se como um programa... Qual é o termo que eu utilizo aqui? Popo informativo. Popo informativo e depois alguma controvérsia. Entre aspas. Pelo facto de as pessoas entenderem que era no RC onde podiam ouvir algumas verdades em relação aos nossos artistas. Claro. Esta é uma característica do Miguel. Sim, porque eu cresci no meio em que havia muito bife. Eu cresci muito na altercação verbal com os vizinhos, os colegas de escola. Então nós bifávamos muito. Não na perspectiva da luta, mas era no conhecimento. Do conhecimento. Nós usávamos, levávamos a matéria da escola para o círculo de interesse. O que é o A? O A, o A, o A. O que é o B? E por aí. No próprio SSP, se não estou em erro, não é? Houve ali momentos ou situações em que o Miguel defendeu alguma posição e alguns elementos do grupo não terão digerido bem. Aconteceu com outros grupos, mas o Miguel não diz apenas que isto não devia ser assim, mas traz elementos. Sim, pronto. Eu sou uma pessoa que... Para sermos objetivos, estamos a falar aqui de eventuais plágios, por exemplo. que é uma tónica com que o RC muito se identifica, não na perspectiva de elegrar qualquer carreira, mas de esclarecer ao cidadão porque há esse compromisso com a sociedade. Eu amo o público. Eu amo o público. Eu, mais do que amar a rádio, eu amo as pessoas que estão a ouvir. Então, o que é que acontece? A minha área era só pop internacional. Exato. Era assim. Muitos dizem que o Miguel não liga a nossa música, está a falar de nós para quê, é sempre pela negativa. Mas se é pela negativa, é pela positiva por parte de quem vai ouvir. Porque quando você faz, sempre foi assim. Sempre me aconselharam que tu tinhas que criar a tua música para fazer sucesso e tu tens de fazer história. Quando eu comecei a ver artistas a fazerem coisas parecidas com os outros, é pá, pronto. Mas isto também não aconteceu de um dia para o outro. Aconteceu só depois que eu tive um bife contra os Army Squad, Army Music, por causa de um show que eu fiz em 2005. Quando eu entendi que eu tinha que fazer uns espetáculos mensais em nome do RC, para homenagearmos artistas. Muito bem. O artista homenageado na primeira edição, naquela primeira edição de 2005, foi Army Music. Pronto, eles estavam em cima e nós quisemos dar estatuto, tal como já tinha feito em 1997, em atribuir menções a nós. Então tínhamos que nos juntar porque eu sei que essas coisas só funcionam. E eu vi no que lia nos Estados Unidos da América e que via. Só funciona quando as pessoas não estão unidas. Então decidi que tinha que fazer um show. Eu e Gilinho. Eu ainda disse, eu e Gilinho, mas você vai convidar a Army Music. Eles vão aceitar. Veja lá, o nosso trabalho é humilde. Nós não temos dinheiro para pagar. Foi assim. Mas era mais a questão do cachê, no caso. Era a questão... Ou na altura ainda não tinha qualquer problema... Nós combinámos que o assunto havia sido tratado a posterior. Iamos fazer o primeiro show, iamos fazer a publicidade. Aquilo ia ter... Acho que até teve direito à emissão em direto. O SEBEM praticamente causou isso. Apareceu o SEBEM, e o SEBEM gostava de aparecer tarde. E ele apareceu e disse, eu conto a Miguel, como é? Eu estou aqui. Não há problema, vais entrar. Vais entrar já antes da Army Squad. Então, a Army depois, arranjaram um álibi. Disseram, se o SEBEM canta, a gente não canta. Mas mandaram avisar, eu estava no palco. O Julinho disse, o cartaz principal diz que se o SEBEM cantar, a gente não entra. Eu disse, mas porquê? Mas é só porque eles tinham já o guião e estava assim estruturado, o SEBEM não constava? Ou porque sentiam que o SEBEM lhes podia tirar algum protagonismo? Como é que avalia isso enquanto promotor do espetáculo? Acho pelas duas coisas. Mas sabe que naquele tempo havia espetáculos para jovens, muitos espetáculos para jovens, no Cine Karl Marx. E eu queria dar oportunidade um pouco das pessoas que eram conhecidas. Pronto, eles são o cartaz principal. Como os outros veem. Eles podem cantar também. Eu não queria alguma coisa só de... Então eles disseram para a série cantar, mandaram avisar. Eu disse, ah, não, não liga isso. O SEBEM vai entrar. O SEBEM vai entrar. Porque eu é que disse, o SEBEM vai ter que entrar. Falei ao Gilim. Eu ainda disse ao Gilim. Estava irmão, você criou. Mas o SEBEM não podia entrar depois deles? Não, porque eles eram o cartaz principal. Tinham sempre que encerrar. O destaque era encerrar com o cartaz. Ok. Então ele não podia cantar depois. Tinha que cantar antes. Então o SEBEM... Quer dizer que se eles cantassem, o SEBEM já não tinha como introduzir? Já não tinha. Então só havia aqueles passos. Estava sem graça. Pronto. Então pôs-se bem e eles decidiram ir embora. Mas acontece que foi o Riquinho que criou isso. O Riquinho, como viu que o programa estava a ser emitido por via da rádio, em direto. Ele sabia... Ele calculou futuristicamente. Se ele consegue fazer um espetáculo assim, eu estou tramado. Com direito a direto na rádio. O Riquinho se sentia ameaçado enquanto promotor de eventos. É o que eu achei. Ele falou com o Army Squad. E pediu-lhes para não entrar, não subir ao palco. Foi o que eu vi mais tarde. Mas está a supor ou depois veio a confirmar? Vim a confirmar porque eles, os jovens, estavam a andar com o Riquinho ou com o carro de Riquinho para ir falar em todas as rádios sobre o que aconteceu. Quer dizer, pronto. A expor, o meu nome, dizer que não pagaram, não sei o quê. Toda semana fizeram isso. Eu senti. Foi a pior época da minha carreira. Eu emagreci durante uma semana. Porque eles foram a todas as rádios para expor. Mas era o Riquinho que estava por trás. Eu disse, mas o Riquinho... Porque o Riquinho, nesse dia, tinha passado pela sala. Só para assistir. Só para ver. Não entrou. Não, mas à tarde. Estavam vendendo bilhetes. Não estavam. O Riquinho sempre foi assim. E sempre quis me atacar. Então, atacou-me aí. Conseguiu. O Riquinho conseguiu. Mas quando ele consegue... Permita-me dizer que isso comprometeu, de alguma forma, a credibilidade junto do público que estava na sala. Porque pôs as pessoas até perceberam, porque a razão é que os Army Squad não subiram ao palco, a produtora tinha responsabilidades para com o público que esteve na sala. Mas eu como sou muito honesto, quando eles decidiram não subir ao palco... Eu informei ao público. Eu disse, olha, os Army Squad estão com birra. Não querem subir para o palco. E eles perceberam que a birra é cerveja. Estão bêbados. Não. O público, no caso. Não. Os artistas. Ah, ok. Está a dizer que nós bebemos. Por isso é que eu não gosto de conversar com pessoas que percebem mal. Eu disse, os artistas estão com birra. Quer dizer, birra é... Estamos a chamar de bêbados. Bêbados. Não. Olha a interpretação deles. A interpretação que eles tiveram. Que eu creio, como disseram. Então, eu informei. Mas eles passaram mal. Porque depois o povo foi atrás deles. Porque eu vi-lhes aí. Foi atrás deles para se dar corrida a eles. Não sei mais o que. Eu fiquei trastronado com aquilo. Porque eu queria acabar bem. Começou bem. Tinha que acabar bem. Mas depois, durante a semana, fui ouvindo entrevistas. Pô. Estão a me ofender? Outras rádios. Publicaram. Disseram comigo. É assim. É assado. Não devia ter feito. Não nos pagou. Convidou não sei o que. Aproveitou a nossa imagem. E eu disse, pô. Então, eu quero colaborar para as pessoas terem que... Estavam a falar assim comigo. De mim. O que aconteceu? Que a sala ficou... Não ficou a favor deles. A sala não ficou. As pessoas foram ouvindo depois na rua. O que acontece é que... Pronto. Epa. O que é que eu vou dizer no domingo seguinte? Eu não sabia. Eu não sabia o que dizer. Eu disse, bom. Mas eu vou ter que ir para rádio para explicar. Eu disse, bom. Na semana passada, foi simplesmente a minha boa vontade de querer ajudar os artistas. Afinal, ajudar era assim. Eu é que passo o mal. E ainda por cima vão em rádio e falar isso. Aquelas lamúrias que eu fiz. Fez com que um jovem fosse para o estúdio. No mesmo domingo. Fosse para a rádio. E disse, conta Miguel. Nem o conheço, nem nunca o vi. E eu gostaria de voltar a ver este jovem. Conta Miguel. Tenho aqui este disco. Ouça com atenção. E trabalho. Foi-se embora. Foi quando eu ouvi músicas parecidas. Foi aí onde tudo acontece. Músicas parecidas. Mas é que Miguel não foi atrás de... Algumas eu descubro e depois averiguo e dou conta que afinal há similitude. Mas outras. São as pessoas que trazem. Eu agora larguei para a sociedade. Quem tiver plágio, traga aqui no RC. As pessoas. Qual gostam de colaborar? Naquele mesmo domingo partilhou já aqueles conteúdos? Não. Naquele domingo só foi lamentar. Fizemos o programa e tal. Estou triste por isso. Lamentei muito. Na semana seguinte. Na semana seguinte eu disse. Eu tenho aqui uma coisa que nós vamos averiguar juntos. A partir das 14. Ninguém sai daí. Então ficou o tempo. Aquele tempo de espera. Em que todo mundo avisou o outro. E vamos ouvir. Não sei se os artistas também estavam à espera. Os artistas também parecem que estavam à espera. Foi então quando eu comecei a despejar. Há muitos zumbis. Não perceberam. As pessoas não perceberam. Mesmo naquele dia que eu passei. As pessoas ainda não percebiam. Pensavam que isso fosse normal. Que as pessoas podem pegar a música do outro e fazer também a sua. E eu fui explicando. Aquilo foi uma. Foi já pedagogia. Foi uma temporada. As pessoas quisem. Inclusive há uma rubrica. Se não estou em erro. Passou a denominar-se plágio-moto. Plágio-moto. O plágio-moto. Aquilo acontece precisamente na altura que ocorreu o maremoto. Terramoto. Na Indonésia. Ok. Foi uma adaptação. Naquela fase. Então. Eu pego. Eu próprio. No ar. Eu a dizer. Plágio. 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 E vejo. Que estávamos na fase do terremoto. E o maremoto. Então. Este é o plágio-moto. Foi assim. Tudo aconteceu no momento. Eu não pensei nada. Em casa. Não. Foi tudo no estúdio. E o microfone. É nessa altura em que. Efetivamente entendo que. Também passou a ser. Um dos mais odiados por parte de alguns artistas. Sim. Foi nessa altura. Eu odiados. Não digo. As pessoas. Vêm com reticência. Porque dizem. Cota Miguel Lombresta. E tal. Cota Miguel. E tal. Mas eu. Depois daquilo. Depois daquilo passado. Depois de eu fazer o que queria. Porque. Coitado do. 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 É o sucesso do Gomes, é o sucesso da carreira do Gomes. Então fui buscar, eles deram aquilo, eu o vi, logo entrou o Gomes. Mas o Gomes ficou mesmo chateado comigo. O Gomes, coitado, é meu amigo, não tenho nada contra ele, isso é só explicar a verdade. Qualquer dia alguém vai escrever. O Luime tem a música aí? Do Gomes? O Luime está tentando ver a música. Pois, o Gomes ficou muito chateado comigo, tanto que uma vez veio a Laca com guarda e fazer ameaças assim de frente. Você vai ver qualquer dia o que vai acontecer. Naquele tempo, coitados, tão chateados, nem viam que tinham que ter respeito do mais velho. Nem havia respeito. E vou dizer, esses miúdos, esses nossos queridos jovens que fazem música, quando querem tirar limpo alguma coisa, não têm respeito de ninguém. Eles impõem. E depois tem que falar, você tem que falar o que ele quer ouvir. Exato. Aqui é assim. O meu papai já morreu há muito tempo. Deixou-me sozinho nessa selva. E eu pergunto, se você consegue, se você quer brincar comigo, vai assumir. E a minha assunção, não é por pouco tempo. Eu persigo o Ikuma Bamba até conseguir te detonar. Porque nós éramos assim resistentes naquela época. Eu sou de rua. Eu sou de ruas. Eu, naquele tempo, quando era miúdo, aprendi a guerra. Nós tínhamos grupos coesos de discussão na rua. Quando pudesse, naquele momento que pudesse, fazíamos bife. Então, estou habituado a essa atracação verbal. Mas essa é a grande questão. As pessoas ou os artistas ficam com a ideia que, quando o Miguel Neto não vai com a cara... Ou, em particular, nas redes sociais, um vídeo que refere-se ao Projeto X com, digamos, que alguma... ...termo. Então, por exemplo... O Projeto X, que é uma junção, portanto, de alguns elementos da Arm Music, se não estou em erro, não é? Da Arm Squad. Arm Squad. E dos Calibrados. Essas coisas de reconciliação, dá problemas, depois, nos fãs. Entre um e outro. Não está à espera de vocês se juntarem. Que haja o bife, como o Miguel Neto está acostumado. Sim. Não tem que se juntar. E tem que haver bife. E o bife faz desenvolver. Não tenham receio. Olha só. Eu e o Jomo. Temos bife. O Jomo foi dizer que eu visto calção de miúdo, roupa de criança. Não temos. Mas alguma vez alguém viu eu ter problemas com o Jomo? Não. Eu sou amigo do Jomo. E digo de boca cheia. O Jomo é meu amigo. Bom, isto para dizer que nós podemos ter bife. Mas estamos lá na Rua Andar. Aquilo é uma coisa à parte. Ele disse-me. Exato. O Miguel, o Pato fez uma entrevista a falar mal de ti. Falei mal de ti. É para aquilo que pode passar. E eu disse. Não, você já falou. Não passa porquê. O programa já está gravado. Eu sei que é isso ter programas gravados. Exato. E na altura que nós estávamos a conversar, passou o Pato, que pensou que ainda não tivesse tido. Ele perguntou. Oh, Jomo, está aqui o quanto a Miguel. Já falaste com ele? Disseram que acabam de falar. Eu é que decidi que ele posesse aqui no mar. Exato. Depois, eu disse. Vou responder. E respondi. E respondo. Porque o calção é até a minha medida. Só que são calçãos comprados nos Estados Unidos da América, onde ele nunca esteve. O Jomo. O Jomo nunca foi à América. E ir à América não é para qualquer pessoa. E depois outra coisa. Eu sou mais velho do Jomo. Então como é que eu sou mais jovem do Jomo? Pode. Essa coisa de andar sempre de fato. É coisa de mais velho. O jovem tem que andar sempre de jeans. Tem que estar preparado às circunstâncias da cidade. Ele, pronto, é calmo, é lento. Não, eu não sou lento. Quem vai à América não é lento. Você vai aos Estados Unidos da América vai vir mais velhos de calção. O próprio Don King. Anda de Harley Davidson. Botas. E deve pôr calção também. Nós daqui a pouco também vamos falar um bocado destas passagens permanentes do Miguel nos Estados Unidos. Mas voltamos ao Projeto X e a Força Suprema. Não deviam nunca ter se juntado. Não, não. Porque o Vuí uma vez falou comigo. E para participar da promoção de um bife em palco que eles haviam de fazer no Carro Marx. Eu chamei a atenção do Vuí. Veja lá. Isso é bom. Como é que você vai fazer isso? Já há alguns anos isso. Sim. Foi quando eles foram cilindrados. Os calibrados foram cilindrados pela Army Squad. Foi em 2010, se aconteceram. Mais ou menos. 2010. 2010, 2012. Mais ou menos. Não sei quando. Eu nem fui. Eu não estava lá. Só ouvi depois... 2010 ainda tem... 2008, 2009. Então aconteceu esta batalha. Eles foram cilindrados. Segundo me disseram. Eles foram humilhados. Queriam fazer... Mas isso é... Não estáis freestyle por aí? Não. Não é freestyle. No caso eles chamaram o público deles. O grosso do público. Ok. Os fãs... O que aconteceu foi que a Army Squad humilhou o jovem. Eu ainda falei com ele. Está vendo? Não. Não. Mas ele sempre me disse que aquilo era uma forma... Era comercial. Mas também. Mas eu disse que comercial também pode dar zebra. Exato. Então eu achei que não deviam ter feito. Mas já aconselhei. Não é? Como mais velho. E como a minha sociedade tem que estar preparada para essas coisas de artistas. Exato. Um e outro caso. Agora, problemas de tiro, de bater, de lutar, faca. Isso é que não gosto. Então, já no fim, eles lembram-se que tinham que me perguntar, não sei por carga d'água, tem nenhum outro espaço ou não? Um jovem que veio reclamar o título Projeto X do Macluso. Ele disse que o Projeto X é o nome que ele criou para um projeto dele. E colocou a música no programa. E nessa música, ele canta com o Sandokan. O Sandokan, até na música, diz Projeto X. Quer dizer, volta a dizer. Nós até repetimos e tal. Bom, ele é que disse... O jovem estava a reclamar a autoria do... A autoria do X. Porque as pessoas depois, quando o Mildo saiu do estúdio, depois as pessoas falaram acerca do projeto que estava em evidência. E depois eu gravei um vídeo com o Pique. E falámos daquela situação. Pronto. Mas não falei. Mas fui acompanhando. Ouvia contrapor os outros. E para fazer música. Mas na música, eles a falarem de roupa, falarem de carro, falarem de moçuro. Isso não é música de batalha verbal. Eu sei o que é rompimento. Eu sei. Mas o que eu gosto é de freestyle. Que eu improviso livre. Quando é rompimento, quando é bife, você tem que atingir o teu adversário. Não nos aspectos naturais da vida dele. Família. Porque é torto. Porque é feio. Não. Tem que atingir... Tem que ser diferente. Porque para mim, o rapper é intelectual ao começo. É intelectual. Porque... E ao longo de toda a interpretação. Claro. Eu estava à espera disso. Mas eles não fizeram. Mas deixei passar. Ouvi. Tive a minha opinião. E quando me perguntaram, expliquei. Não. Eu acho que aquilo não chega ao nível do que aqueles jovens da Força Suprema cantam. Quer dizer, dizem. Ou atacam em bife. Porque eles constroem. Para mim, e como disse no princípio, sempre trabalhei mais com pessoas que constroem. Ou no momento, ou mesmo em estúdio. Bom. Como eles fizeram. Não gostei. Agora aquilo saiu depois nas redes sociais. Eles tiraram uma parte e puseram. O Miguel está com gente que normalmente, e por ser a pessoa carismática que é tudo o que diz, pode ser sempre um motivo de partilha nas redes sociais. Sim. Eu não sou ingênuo. Eu sei que... E eu também atisso para essas coisas. Eu sou uma pessoa assim, porque venho de batalhas. Eu quero que os jovens que pensam no Miguel, para fazerem batalha, porque vão dizer. Não. Eu vou fazer uma música. E a música vai ficar para tudo sempre. E eu digo. Não, peraí. Então, mas a gente vai fazer para tudo sempre. Mas é música. Não fizeram uma música e dizem que o Miguel era palhaço. O Miguel respondeu. Eu sou palhaço. Mas eu sou humilde. Trabalhadora. Eu sou. Eu sou trabalhadora. Agora um plagiador é criminoso. Na altura que me chamaram palhaço. Se estiverem chateados... Quem lhe chamou de palhaço? Foram os Calibrados. Antes é uma música e chamam o Miguel Neto do palhaço. Mas antes, eventualmente, o Miguel Neto trouxe a... Toquei. Eu toquei. Eu toquei neles. Toquei neles. Toquei neles e não toquei à toa. Toquei com certeza. Porque os Calibrados têm muitos plágios. Soldado de serviço é plágio. Porque eles não citam. Há músicas que saíram há bem pouco tempo que também são plagiadas. E sabe que essas coisas normalmente acontecem. Pronto. Faz uma versão e cita. Não custa nada. Quando isso acontece, como por exemplo foi esta partilha nas redes sociais da vossa intervenção numa cadeia televisiva, os músicos ligam para si? Se calhar para tentar tirar alguma satisfação ou coisa do gênero. Sim. Os músicos ligam porque nós temos relação normal. Eu lido com eles. Eu, por exemplo, quem foi mais visado nos últimos tempos foi o Latão. Latão, Latão, Latão. Isso ficou história. E ficou história com... Mas eu estava nos Estados Unidos da América quando isso começou a surgir aqui. Todo mundo a falar... ...de Tito Paris. Em que ele foi buscar um elemento. E fez dele música produzida por Latão. Eu não gosto disso. Já estou a avisar há muito tempo. Faça tua música. Ou no mínimo, diga-te quem é o autor da música. E foi a música para o prodígio. Bom, quero crer. Não sei. Não sei. Quero crer. Que o Latão só não transcendeu para o projeto X. Por causa desse problema. De pegar músicas alheias e fazer... Há aberrações a nível... Na construção de bits do Latão. Quer dizer, ele não produz. O Latão reproduz. E depois não assume. Não assume sendo música alheia. Então, são essas coisas que eu quero levar para o público e explicar. Quando isso acontece, os artistas ficam desangatos. Mas o Latão, não. O Latão é fino. O Latão é fino. Encontrou-se comigo. E não tem... Só um vídeo que saiu. Epá, eu acho que esta que é a verdade de um artista. Ele publica. Se publicar em casa e eu não ouvir, não tem nenhum problema. Não é? Se ninguém ouvir... E nós analisarmos. As pessoas não gostam que se analisem coisas. Que se analisem a produção de uma música. Outra pessoa que ficou centrada comigo, por exemplo, foi o Afromen. O Yannick Afromen. O Yannick. O que aconteceu com o Yannick? Eu encontrei músicas. Quatro músicas. O Yannick, há uma música que está à tua espera. Quando você vier ao ERC, vou-te entregar a música para saber se aquilo é ou não. Plágio. Isso porque... Qual é a música? Não vou dizer agora. Não convém. Aquilo fica depois para o domínio público. Isso para dizer o quê? Que eu... Não fui eu que entrou a subir. Eu a que emiti. Quando ouvimos, reparamos, fomos ver os que fizeram. Foram levar-me ao estúdio do Quirimau. O produtor... Até isso fizeram. A errar. E eu disse que o Yannick não precisa disso. Só pode ser o produtor. O próprio Yannick não percebeu que eu estava a abrir espaço para ele vir ao estúdio. E nós avaliámos. Ele até podia culpar o miúdo. Dizeram, pá, o miúdo fez isso. Mas eu fui falar com o miúdo. À meia-noite, o miúdo pediu... Pá, conta a miga. O Gensa... O Gensa levou-me até o miúdo no estúdio. Eu nem sabia quem era ele. Até que ele disse, não, conta a miga, que ela sou o Quirimau e tal. Mas, conta, eu não fiz nada. O próprio Yannick, o próprio Yannick... Foi assim. Isso para dizer o quê? Que há pessoas que não precisam... Agora você já tem estatuto. Não precisa fazer isso. Põe-nos créditos. Porque as músicas que eles vão buscar normalmente não são muito conhecidas e eles mudam. E aconteceu com o Farrell Williams. Ok. Qual é o título daquela música? Só tenho uma palavra. É a música que, nos últimos tempos, foi um grande sucesso. Afinal, a família dos filhos de Marvin Gaye vieram ao público e anunciaram. Abriram o processo em tribunal. E ele pagou. Deiram o caso. 7 milhões e 400 mil dólares. Pagou. Na América isto é muito sério. É sério. Na América e em outros pontos onde efetivamente... E vai ser um dia que isso, quando o país for normal nessa área. Vai ser sério. Eu entrevistei o Feitjó e lhe perguntei ao público. O Feitjó, como podia fazer um angolano. E normalmente aos estrangeiros a gente guarda sempre, reserva sempre o melhor para ele. O Feitjó também, ele vive numa sociedade de bifes. Eu perguntei. O Feitjó, mas como é que você consegue cantar a música de Bom Mar? Quem que te autorizou? E ele disse. Não, eu enviei o DJ Khaled para a família para ele buscar os créditos para isso acontecer. Perguntei-lhe. Sem perguntar aqui. Para já o angolano, há uma coisa que o angolano tem. Eu mexo nas águas e o artista angolano não vai para o estúdio. Não vem justificar. Não vem dizer nada. Fica assim. Vai andando na baila até desaparecer. Muito bem. Nós estamos mesmo a ficar sem tempo e por ter recuado outra vez e voltar a olhar para a música angolana, há bocadinho dizia que o músico que mais aprecia é o Luís Visconde. Fazendo esta incursão, portanto, desde aqueles artistas que se firmaram na época em que efetivamente está sem independência e os artistas que nascem da fase pós-independência até aos dias atuais. Como é que avalia? Porque sei que é uma pessoa muito preocupada com os artistas e as próprias intervenções dos membros. Primeiro vou falar um pouco de um artista bom, brasileiro, naquela época, que em palco trazia carisma. O Luís Visconde era um cantor que não se mexia em palco, mas quando abrisse a boca falava português, de verdade. Perguntei há dias, conversei com o Zé Cambuta, que fala-se de esporto, foi colega do Luís Visconde e ele explicou a essência daquele palavrear em estúdio e em palco. O Luís Visconde encerrava todos os espetáculos. Era o carisma da sociedade. Só fez três anos na sua carreira. Mas eu vi, até os meus oito anos, na altura que ele morreu, ele morreu não, até os dez anos, ele morreu em setenta, vi um cantor com uma inteligência musical que não existia. E hoje, porque eu escrevi a história do Luís Visconde, Luís Visconde não tem história escrita, não tinha história escrita. Ninguém, eu acho piada nessa terra. Mas está escrita e está publicada? Está escrita, foi publicada em jornais, em Serra Bolhada. Ok. Eu li alguns artigos, mas agora é preciso editar isso numa obra. Olha, vamos editar onde, agora que temos crise? Qual é a editora que vai aceitar o Miguel Leto publicar o Luís Visconde? Não, há ali editoras que podem se interessar. Então vai me arranjar. Vamos lutar. Vamos lutar para isso. É importante que essas obras virem para o público. Exatamente. Para a memória coletiva. Luís Visconde, que não tinha história, eu chamei o Ângelo Quental, o irmão, para contar uma história, porque ele, afinal, lia também os meus textos no jornal, e é só piada. Ninguém, nunca ninguém pensou nisso. Temos que fazer a história do Luís Visconde, porque eu sou fã dele. Então escrevemos. Então, tudo começa aí. Depois, também gostava do Ides Akin Ueso, a música que eu gostava muito naquele tempo, e zon, 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 zon. Eu gostava muito dessa música. Isto para dizer que estava ligado à música africana, mas muito mais ligado à música nacional. Depois evoluíram outros cantores, o Urbando Castro, o Artur Nunes, mais tarde, o David Zé, o Oscar Neves, que, segundo um jovem, falou, foi uma senhora. Explicou que há uma música do Luís Visconde, quem cantou, e como sendo dele, foi o próprio Oscar Neves. Isto no sábado passado. Então eu venho de ouvir música e de acompanhar os artistas. Claro que... Depois havia o Vum Vum, naquele tempo. Exato. O Vum Vum. São os cantores que tinham nome na área normal. Expressão a nível da nossa sociedade, particularmente em Luanda. Transição da Terra. Havia outros, não é? Cabinda Ritmos, que viram o I.V.5. O Gola Ritmos. O Gola Ritmos. Olá. Exato. Eu ouvia falas dos cantores que estavam na beira, na altura. Jovens do Perenda, o grupo do Zé Queno, o Zé Queno está doente, ainda pedi... Nós já vamos falar do Zé Queno. Vamos falar do Zé Queno e também vamos falar deste lado, do que o Miguel está-se a notabilizar, o lado solidário, não é? E que, efetivamente, faz falta à nossa sociedade. Mas pode concluir o vosso raciocínio ainda em relação a esta questão de como olha para a valorização dos artistas. Pois. Então sentia que os artistas, no passado, tinham uma outra forma de estar na sociedade. De estar... E eu vejo como. Eu vejo que eles ganhavam um bom dinheiro por cada espetáculo que fizessem. Não digo todos. Os melhores. Eu citei aqui os melhores. Havia? Se havia mais na época. Não despontavam também porque eu não conseguia ver porque era mais não. Só sabia daqueles que despontavam. Então, um cantor que ganhava 300 escudos ou 400 escudos por cada espetáculo. Ele fazia quatro, três a quatro espetáculos por noite. Era muito dinheiro porque o meu avô pagava 150 escudos numa renda mensal. Então, eles... Não foi bem o caso do Luís Visconde que, pronto, estava numa época limiar da criação da indústria. Cávamos lá, né? Apesar de que já existia. Mas estava tudo a começar. Mas vou falar do Urbano de Castro, do Oscar Neves. O Urbano de Castro era o avalista de muitos cantores. Ele cantava tanto que ganhava. Cada vez que cantava, ganhava. E estava afiliado, talvez, a Valentim de Carvalho. Isto para dizer que havia uma indústria em que havia agentes, agentes institucionais, que eram os estúdios, as editoras, em que os artistas estavam afiliados. É como alguém estar ligado a como tu estás aqui. Tu trabalhas aqui nesta empresa e és pago para trabalhar. Então, naquele tempo, eles eram pagos para cantar. Eles já tinham uma indústria não perfeita, mas começou, a seu tempo, a melhorar. Tanto é que a melhoria deu, por exemplo, nos cantores Urbano de Castro, David Zé, Oscar Neves, esses, por exemplo, que já tinham motorizada. Motorizada antigamente era... Era um luxo, não é? Era luxo. Depois, os motoristas que eles tinham eram da época. Pronto, saídas não, não é? E compravam. Uns compravam, segundo me disseram, eles nem compravam a letra. Eles pagavam tudo porque tinham dinheiro na época. Evoluíram depois para carros. Onda Civic era o carro que estava a sair na época. Eles eram elite porque podiam fazer. E pai comprava carro naquele tempo. Pai? Não, pai não comprava carro. Quem andava com carro eram esses minutos que faziam sucesso com música. Isto para dizer que a fase precária para os artistas foi em 74. A partir de 74 começou a amassar nas lutas de uma situação dos tumultos. Os tumultos aqui dentro da cidade. Depois culminam com uma... Depois subdividiram-se, onde colocou ali o grupo, uma seleção, foi uma seleção de artistas que estavam em velhos lugares. Exato. Os jovens do Prenda, dos jovens o Joãozinho de Morgado e o Carlitos Vieira Dias e assim por diante. Acho que o Zé Caterilano saiu dos quesos, fizeram uma seleção que deu nos merengue. Eles fizeram a seleção, uma seleção é sempre uma seleção. É fazer coisa diferente. Eles fizeram a execução harmónica das músicas de David Zé. Primeiro, Teta Lando, Independência. depois David Zé Mama o fólo o fólo Viúva da Liberdade em português e depois fizeram a música do Léo Martino Angola Anun, creio. Então, eles instrumentalizaram. Você se ouvir aquelas músicas hoje, se ouvir bem estas músicas que eu estou a dizer. Não está só a diferença, portanto. Não, aquelas músicas são para hoje. Aquilo era a definição da música angolana moderna que estava a começar naquela época. Mas depois que veio essa fase da independência complicou um bocado os artistas. Eles ganhavam muito dinheiro. Eu vi, por exemplo, Joãozinho Morgado tinha carros. Tinha até Beig. O Beig era um carro do tipo desportivo. O Beig era um carro do tipo desportivo. Descapotável. Só para a Granfinada. E eles tinham isso. Pronto. Isso para dizer é o pouco que eu fui vendo enquanto... ... com estas máquinas. Mas a sociedade era diferente. A sociedade era diferente. A sociedade estava de tal maneira descentralizada que havia a área da música, havia a área do desporto, havia áreas. E quem cuidava dessa área da música eram os monopólios da música. A Valentim de Carvalho, a CDA, que estavam aqui, repita. Eles chegam que faziam isso. Mas acho piada como é que nós tínhamos aqui fábrica de discos na Angola, Fadianga, no Bié, e hoje nem conseguimos fazer masterização em Angola. Têm que fazer tudo em Portugal. Como é que um país não consegue ter discos? Também o artista não pode viver disso sempre a Portugal. A música não sai com facilidade. Mas há informações que o nosso mercado eventualmente, inclusive o número de cidadãos que temos, não tem mercado com bastantes riscos. Mas nós antigamente éramos... É isso que argumentam alguns expertos. Pois, mas é assim. Antigamente éramos... E ali está a falar disco de massa. É preciso... Disco de massa. Exatamente. Quer dizer que agora deve ser mais barato ainda o disco, o CDA. Não, mas a indústria da massa era mais difícil. De disco atual para funcionar com alguma normalidade tem isso que dizem alguns especialistas. Mas se tivesse homens ligados a esta área e aquilo havia de funcionar. Provavelmente teríamos que contar com a vinda de outros artistas que vivem aqui nas zonas limítrofes como são os congolés e outros mais para efetivamente alimentar esta indústria. Não, não precisávamos. Antigamente não existia o universo de cantores que há agora. Não, eles, pronto, existiam. Há tantos, mas agora há muito mais. Os rappers, tudo isso, há muito mais. Aqui Zomba, Semba, há muito mais. Mas o nosso não é em Angola, não. Agora há mais gente. Se a música dá, é um investimento bom. Só que não tivemos visão para isso. Ok. Agora, olhamos um bocado para a situação menos boas em que caem alguns artistas que por um período são sucesso, são de referência, mas depois acabam por ter, digamos que, um futuro menos risonho. O Miguel Neto, as pessoas, poucas eventualmente não sabem, esteve na origem, portanto, das informações que acabaram por levar a sociedade a se solidarizar mais uma vez com o nosso grande Cibem. Sente que, efetivamente, tem que jogar esse papel e hoje está a circular nas redes sociais um outro áudio em que fica a ideia de que o Miguel Neto também está preocupada com a questão do Zé Queno, uma outra grande figura que estava fazendo referências há pouco tempo. Sente que, efetivamente, nós, enquanto homens da comunicação também temos esse compromisso e o Miguel Neto em particular. Sim, porque eu cresci a ouvir falar em solidariedade. Havia filantropia já daquela época e acho que a primeira filantropia era o mais velho falar connosco, passar-nos informação, passar-nos experiências. O que se fazia no passado não se faz hoje. Hoje as pessoas, os nossos artistas, as nossas figuras, quer da comunicação social como de outras áreas, não vão aos bairros falar para a juventude, não param para conversar com os jovens para explicar como é que é. Por exemplo, o Ikuma passa para os artistas e deve passar só. Mas há artistas que precisam de ouvir porque todo mundo precisa de um conselho. então como eu cresci a ouvir falar de filantropia também, pronto, a primeira coisa que tínhamos de fazer nesse sentido. Eu sinto como é que pessoas que conhecem de um momento para outro desaparecem. Mas eu tinha na altura tinha já a experiência de, por exemplo, o o o o o teve um problema no meu programa de rádio apanhou uma trombose e eu o o o o junto da Rádio Nacional é a clínica e ele ficou a restabelecer até vão lá saber o que é que ele tem porque eu gostou ouvir não estou a gostar e tal ele avisou Beto Dalmeida morreu depois apareceu o Diabique Diabique ficou conosco falamos com ele fizemos entrevista a única coisa que ele tinha era fome ele disse tinha fome mas acabou um ano depois morreu então eu acho que temos que afinal fazer coisas diferentes temos que alertar as pessoas tão vivas fui ver o Se Bem a pedido de um fan dele que telefonou para o programa disse mas conta Miguel nunca mais falaste do Se Bem é a responsabilidade que ele sentiu que é a única pessoa que vai lá eu fui lá vê-lo quando cheguei não gostei de como no vi pedi ele para fazer uma cena para a gente pedir ajuda eu acho que não é erro nenhum é a minha solidariedade para uma pessoa que está viva que devemos ajudar mas o Se Bem apareceu depois do Zequeno eu fui à casa do Zequeno no dia 29 de junho de 2016 a primeira vez que eu fui ver o Zequeno em junho ainda em junho de 2016 eu estive com o Zequeno como estou contigo agora eu reconhecia pronto mas o meu trabalho do físico estava bem fui ver ele no sábado passado domingo não sábado fui ver no sábado eu lagrimei já está completamente diferente desde alguma vez está embaixo muito embaixo mas porque ele estava segundo a trombose segundo me disseram falei com a filha com a filha a filha fala além desta uma outra filha ligou para mim falamos e tal só chora está a agradecer o trabalho que estamos a fazer não sei o que se não agradece é a nossa missão ajudar mas disse que a Radoanda também já fez já falou sobre o Zequeno mas é solidariedade que eu tenho é pensar que um dia eu posso cair na mesma situação e precisar que as pessoas chamem no caso do Zequeno em concreto como é que as pessoas podem estender a mão no caso do Zequeno primeiro irem lá saber o que se passa como estão a primeira coisa onde é que se pode encontrar o Zequeno bom eu encontrei o Zequeno no eu posso dar o contato na residência seria bom eu dar o contato dos familiares pessoas próximas posso dar fica a vontade é melhor dar para depois não dizerem que a senhora não tentou ajudar o Zequeno pode encontrá-lo no número no número 932 40 11 51 repito 932 40 11 51 portanto neste número vão falar com a Tianina 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 e vão ver o que podem fazer com o Zequeno porque pronto eu acho que atrasou-se muito com a situação da reposição do Zequeno não é que o Zequeno não tivesse tentado o Zequeno esteve cerca de 5 meses na África do Sul tentou veio bem segundo a Tianina chegou bem a Luanda mas passado pouco tempo 2 meses voltou a trombose agora o Zequeno está irreconhecível o que é que está mal para que se evite que mais artistas eventualmente caiam na mesma condição eu não gosto de chamar a atenção muita gente fala da cultura não quero chamar a atenção de nada eu só quero que as pessoas quem de direito ou pessoas afins fãs e tudo vão ver como é que vivem como é que as pessoas estão e depois pensem em alguma coisa porque também ninguém tem hoje a vida por causa dessa crise financeira está todo esquerdo descapitalizado mas você fez uma pergunta relativamente aos artistas que angariam que estão na berra e depois aparecem os tracizados quer dizer a pedirem ajuda mas essa sociedade não é igual à sociedade portuguesa muito menos a espanhola e por aí em diante a nossa vida aqui o salário que a gente ganha já não dá nesse capitulado 10 mil quantos é para guardar em ouve por acaso falávamos e eu dizia que hoje nós temos artistas a cobrar por caché atenção ouvintes é a última fase da conversa com o Miguel Neto o radialista Miguel Neto homem da comunicação social eu não sou radialista sou mais do que isso como é que quer ser tratado? ou o Miguel Neto ou não me ponha títulos e se tivermos que colocar títulos já agora? eu escrevo eu tenho um livro eu falo na rádio falo na televisão podemos tratá-lo como comunicólogo pronto não comunicador comunicólogo é já quem estudou para isso é só um comunicador mas bota só aí o Miguel Neto exatamente em ouve dizia que efetivamente é um bocado estranho perceber que alguns artistas têm cachés muito altos nós temos artistas a cobrar por uma noite em que vão fazer duas interpretações inclusive em playback 2 milhões de quanzas 2 milhões e 500 mil quanzas playback nem existe uma forma é um exemplo que estou a dar estes artistas estes artistas e como dizia o Miguel por semana podem ter 12 a 3 shows claro estes artistas amanhã não podem cair numa condição em que efetivamente depois fica a ideia que a sociedade tem que se mobilizar alguma coisa também não está bem ali não era nesse sentido o que nos referia eu ainda digo que independentemente do artista ganhar 2 milhões de quanzas para fazer mesmo em playback a sua atuação o problema é da sociedade antigamente as pessoas de 300 escudos faziam muita coisa com 300 escudos hoje 2 milhões também faz mas a sociedade não estava tão elevada quanto agora você tem que comprar o meio vamos aceitar que um artista de peso tem que ter condições o próprio Luís Visconde naquele tempo não aparecia em público atoa não andava em qualquer lugar não comia em qualquer casa o artista tem que se preservar vamos para um plano maior o Michael Jackson por exemplo era um artista de peso que não podia estar a viajar no transporte público com um fã eu acho que o artista tem que ser respeitado na sociedade tanto pelo fã quanto pelo Miguel está com isso a defender por exemplo que um artista que faça esses cachês até não deve ter não deve ter uma humilde não deve ter uma humilde viatura por exemplo tem que ter um carro que efetivamente não lhe dignifique como estrela eu já andei sem ar-condicionado quando é se deslocar desde o carro tem o meio o mínimo de ar-condicionado vidro tapado porque as pessoas pedem-lhe na rua hoje em dia é assim mas o problema daqui é a sociedade os gastos que a gente faz astronômicos não sobra dinheiro para nada apesar de que porque esse tempo do artista também é um tempo limitado é um tempo com poucos anos de duração de sucesso cada um tem que aproveitar o seu momento e aproveitar imagina que ele viva mais tempo como é que vai guardar o dinheiro como é que ele vai fazer ele é o o Matias Damasio que ganhava 100 mil dólares por exemplo mas não investe ele investe o artista investe investe na casa investe investe no meio de transporte investe queres que ele tenha uma casa onde? no Rangel que ele vai viver no Casenga nós estamos a falar do empreendamento que possa ser um espaço rentável um espaço rentável é quem? aqui há pessoas que têm espaço rentável agora já não é rentável já tiveram porque agora não dá nada você sabe que para as coisas funcionarem numa sociedade o consumidor tem que ter dinheiro para ir gastar quem trabalha você quer assistir é que tem que ter dinheiro para senão nós ainda queremos que fale um pouco daquela deslocação que movou a todos nós para assistir o funeral de Michael Jackson mas ainda em relação a esta questão dos artistas qual é a solução Miguel Neto? a solução é criar uma sociedade em que o artista também tem seu espaço agencia um artista na América é assim o artista é agenciado e é pago ele é pago ele é pago no caso por exemplo a Janet Jackson a Virgin Music pagou-a 80 milhões de dólares não estou a dizer é só só para explicar e depois ela trabalha quem trata tudo isso mas já tem essas iniciativas então a L.S. não faz isso por exemplo a L.S. Torra Republicana mas então a L.S. faz isso é verdade mas dá condições dos artistas dele mas a sociedade como é que está a volta os artistas ganham naquela época e depois não ganham mais se você ganhar sempre será que a L.S. Republicana paga por mês o artista fez um contrato em que pagou o artista de milhões não fez não sei se fez isso o que eu sei é que há negociações há aqueles que ganham por exemplo temos que saber como é que ele faz pelo contrato ganham o contrato exatamente o contrato são 200 mil dólares um exemplo exatamente sei por exemplo que os jogadores de basquetebol em Angola já fazem contratos diferentes já ouvi dizer que chega quase a 500 já chegou quase a 500 isso é diferente o artista vive sozinho o artista tem que pagar uma equipa o artista para ser bem sucedido na sociedade uma sociedade independente em que a área da música está independente tem que ter uma equipa tem que ter o homem que lhe representa tem que ter o homem que vai buscar os recados tem que ter isso tal como se bem vivia se bem vivia no desenrasco dele ele tinha grupo um grupo dele então o artista como é que vai pagar as pessoas como é que se tem dinheiro para pagar os artistas mais os advogados que iam defender em tribunal o artista o nosso artista não tem estamos a falar há artistas que ganham os 100 mil dólares por exemplo há artistas que ganham esses podem começar a fazer a sua vida mas a sociedade também não oferece condições por exemplo alguém me disse ontem mas os artistas podiam ter seguro de saúde sim ele pode ter seguro de saúde no caso por exemplo de um cantor como Matias Damásio e ter seguro de saúde em Portugal não ter seguro de saúde aqui se lhe acontece alguma coisa aqui por exemplo como é que ele vai sair daqui para Portugal mas de alguma forma sente que se calhar os nossos artistas precisam ser melhor aconselhados precisam a sociedade precisa se juntar e discutir o assunto do artista discutir o assunto do artista tem que haver os advogados não podem ser só advogados para falarem de política tem que ser advogado também para música tratar disso e nós promotores nós radialistas que são promotores de rádio e televisão podemos ajudar os artistas nisso e outra coisa a comunicação social também tem que pagar os artistas pela música que passa na rádio isso tudo foi estreita em Portugal é assim tem fundo se há pessoas que fazem música aqui e nem grande sucesso mas tem dinheiro em Portugal então tem que haver uma forma de se apoiar o artista de modo que ele não cair na penúria mas veja por exemplo o Zequeno ganhou mais dinheiro naquele tempo do que agora creio como um artista há pessoas que ganham dinheiro não como um artista ganham por amizade empatia ou mesmo por uma outra atividade enviam dinheiro sei lá dão-lhe dinheiro não ninguém lhe dá dinheiro em outros países você que faz e naquele tempo o Urbano Castro tinha dinheiro porque ele cantava sempre cada vez que cantasse era a empresa em que ele estava afiliado tem que haver isso tem que haver disponibilização de em todo o país filiais crias uma empresa e tens uma filial mas essa empresa tem que ser ajudada para depois também ajudar os artistas o artista também pode ajudar os seus Miguel Neto nunca pensou em criar exatamente nunca pensei porque eu sei que se alguém lançasse desafios tem que ter dinheiro se as pessoas não têm salário vão comprar disco para quem? e como? a sociedade tem que ter gente com dinheiro para gerir que consome o produto não depende só do artista fazer cantar muito e ganhar muito a sociedade tem que dar essa oportunidade Miguel Michael Jackson ao longo da conversa ficou claramente a ideia e aqui peço a compreensão dos ouvintes já estamos para lá dos 3 minutos ao longo da conversa ficou a ideia de Michael Jackson nunca lhe ocorreu que um dia fôssemos perder o Michael Jackson como perdemos o Michael Jackson o que é que se passou exatamente com o Michael que até hoje acontece na casa a informação de que o Michael não morreu eu vi no dia 18 de julho de 2009 essa informação já corria então para dizer que a teoria da informação diz que o Michael Jackson foi morto a teoria da informação mas o que sabe o que publicam é que o Michael Jackson morreu por causa dos medicamentos que ele tomava quer dizer que acreditar a acreditar nesta o Michael há muito tempo desde 1983 que ele fazia a promoção da Coca-Cola que teve um conheceu um incidente o estúdio caiu e todos nós vimos caiu uma língua de fogo no cabelo e queimou-lhe o corpo abluto ele depois foi obrigado a fazer tratamento então aquilo foi queimadura terceiro grau e viveu sempre com isso com essas dificuldades sentia muitas dores e tal para dormir era um problema e depois sabe ele era um cantor daquele peso chegou uma altura também o Michael encontrou começou a ver o seu dinheiro cerca de 2 bilhões de dólares que ele tinha creio começou a baixar porque ele pagava advogados o Michael passou 12 anos a pagar advogados como o Johnny Cochrane Johnny Cochrane era o advogado mais importante nos Estados Unidos da América aquele que fez o recurso ao crime de O.J. Simpson que diziam ter morto a esposa e alguém o jovem que foi a casa a entregar a pasta da mulher mas é ele que fez esse recurso e então era dos melhores que existiam na América pagar cerca de 10 advogados durante 12 anos não há dinheiro que aguente depois é Michael Jackson tudo se tira do Michael então o Michael passou muito tempo com insônias muitos problemas a tratar quando eu apercebi-me que o Michael não estava no rancho já não o via no rancho já era tarde ele já tinha morrido eu pensei que o Michael continuasse a viver no rancho em Neverland afinal eu acabei indo para a casa onde o Michael estava a morar o Michael pagava 100 mil dólares por mês na mansão onde ele vivia em Beverly Hills e aquilo era uma mansão arrendada era uma mansão arrendada e o Michael já não tinha grandes poços porque já tinha problemas com a Sony Music tinha muitos casos e ele vivia ele estava a ver a vida dele ainda está bem para trás já tinha feito empréstimo ao Bank of America tudo isso passou pela vida do Michael Jackson é para criar insônia ele aprendeu a viver com subsistência desde os 14 anos que recebia 200 mil dólares por semana o Michael tinha direito a 200 mil dólares por semana dito por ele que o pai lhe dava o pai lhe dava dos resultados que fazia dos espetáculos que fazia Jackson's Fight Jackson's Fight então tudo isso levou o Michael Jackson ao fracasso quando ele tentou levantar a vida dele a carreira dele para fazer o show na Outro Arena ao anunciar portanto a última torneira aconteceu aquilo mas também há um estudo que se fez a perguntar por que que o Michael Jackson gravou o ensaio com aquela qualidade sonora por que? nunca nunca aconteceu com ninguém gravar um ensaio e depois fazerem aquilo um filme e mandarem aquilo para o ar bom são interrogações que ficam mas a verdade é que o Michael está morruto as pessoas dizem que o Michael está vivo eu também estou à espera também estou à espera vai que ele está vivo viram em França viram não sei onde eu também estou à espera e gostaria muito que ele estivesse vivo para dar-nos novamente aquela alegria e transmitir o amor que ele deu às populações através da sua música como é que o Miguel consegue estar no funeral não sei se no velório no velório exatamente do Michael Jackson quando milhares de americanos não tiveram essa oportunidade sim eu deixei milhares de americanos fora estou a falar só aqueles que estavam na cidade de Los Angeles e outros que estavam em outras cidades que não puderam entrar em Los Angeles e entrei a pessoa mais próxima que eu me lembro de ter deixado fora mais próxima diga-se da comunicação social foi um jornalista da Record que falou comigo está no meu DVD ele disse olha não sabe que a festa é maior aqui do que lá dentro ou é tão igual é tal e qual lá dentro do que aqui como aqui fora e ele disse não vamos ficar por aqui eu deixei este jornalista e entrei mas foi sorte não foi sorte também foi sorte eu saí daqui para os Estados Unidos da América naquela época não era fácil o Michael Moore na altura as pessoas falavam de outras coisas não pensavam ir para os Estados Unidos da América eu não pensava quem fez ir para os Estados Unidos da América foi o Moisés Luiz o Edson Osde o Rui Kandov o Ayres Francisco e o Nicolau Lunda eles é que me forçaram eu a ir mas então Michael Moore eu vou fazer o corpo não vais ter que ir vamos rezar e eu acabei indo isto é que foi difícil mas quando cheguei lá encontrei uma atividade um concurso para atribuição de ingressos para os fãs de Michael para estarem no velório o velório esse é feito no pavilhão dos Lakers onde haviam de colocar o caixão para todo mundo assistir ver o último adeus a Michael Jens e os fãs o que aconteceu é que eu fui filmar eu não sabia que havia de entrar fui apenas filmar ali os arredores o ambiente entrar em contato e fiz ali era entrevista com colegas eram só jornalistas estavam naquele canto e apareceu Deus disse não este jovem que veio da África muito sofrido vai ter que entrar então entregou o bilhete a uma moça que estava comigo entregou o bilhete e uma pulseira que não foi fácil essa pulseira ele colocou no pulso da jovem pulso é mais pequeno mas ela conseguiu tirar com facilidade para entrar no meu pulso foi difícil porque aqui a mão é maior e então ainda estava a tentar eu estava a tentar levar o ticket na mão e mostrar para entrar mas disseram ou põe ou ainda não entra mas acabei pondo com o óleo da irmã o óleo o óleo de Johnson que eu usava e consegui entrar foi assim que tudo aconteceu foi muito sofrido eu não cheguei a ver Michael Jackson vivo apenas vi a família toda aquela família que eu respeitei a partir dos pais a senhora Joe Jackson a senhora Catherine Jackson e toda a família vi os filhos do Michael para mim uma coisa de outro mundo foi aí que eu decidi escrever a partir daquela atividade que eu nunca pensei ainda mais provavelmente em Angola no sul na África Austral estar ali nos Estados Unidos na América com aquela família foi difícil isso isso foi para mim a grande honra e as pessoas é um dos pontos mais altos da carreira do Miguel Neto é o ponto mais alto é o ponto mais alto só estar lá foi o ponto mais alto trata-se de especulação ou há alguma verdade naqueles casos todos que acabaram por contribuir para que o próprio Michael contratasse os melhores advogados para o defender sobre as acusações de que chegou a envolver-se com algumas crianças o Michael era uma pessoa assediada era assediada por tudo que era pessoa que queria dinheiro segundo o Lee eu li três livros do Michael Jackson o Michael Jackson um dos um dos pais dos dois rapazes do Jordan Chandler queria ser queria fazer ser produtor realizador de filmes de cinema então estava a forçar ao Michael que lhe desse dinheiro para fazer isso bom contam mas a verdade nessa história toda é que o Michael saiu ileso saiu ilésio ileso no dia 25 de junho não é por ter os melhores advogados ao seu lado? também não sei mas também dizem que aquilo é invenção dizem que o Michael gostava de crianças sim porque sentia o lado inocente da criança bom Michael andar com crianças eu próprio não acredito nisso muito bem Miguel Neto quero deixar alguma mensagem para a sociedade angolana de modo geral por tudo isso que foi conversado aqui e por tudo aquilo que você representa para as milhares de pessoas que nos estão a ouvir a primeira coisa é pedir que nos ajudemos que haja solidariedade em nós próprios a primeira solidariedade que peço é que nos entendam quando não viemos trabalhar para fazer esse tipo de projetos é porque temos que dizer publicar alguma coisa entendamos ajuda no sentido solidário porque todo mundo padece e temos que cada um dar o seu que enquanto vive enquanto tem saúde há que ajudar os outros a outra é que peço à sociedade a quem direito às instituições escolares que ajudem as crianças eu sou fruto de uma sociedade na época em que a criança era valorizada por pais que eram pais e avós que eram analfabetos eu fui tinha pessoas que pronto apesar de um ou outro ler mas eu sempre tive pessoas analfabetas na minha família mas com experiência de vida então é isso que eu quero que as instituições a própria sociedade os políticos façam isso a sociedade angolana olha oicuma nós só somos 25 milhões dizem só somos 25 milhões num país de 1 milhão 246 1700 quilômetros quadrados é muito grande desse país em condição normal nós podíamos ter aqui 75 milhões de pessoas podíamos ter 100 milhões de pessoas e o país ficava bem não teria problemas maiores mas é preciso temos mais gente também para a gente conseguir fazer as nossas coisas então um país com pouca gente temos problemas desses problemas pequenos de nada então devíamos todos colaborar contribuir para acabar com esses problemas eu acho dizem os países são governados por políticos são os políticos que têm que fazer políticas para os seus políticos emprestarem colaboração à sociedade eu às vezes tenho dito e um bocadinho na brincadeira mas é uma realidade eu para mim político é aquilo que pega no plano político e beneficia a população enquanto não beneficiar a população com um plano político por ele ser político para mim não é político isto quer dizer o quê? ver para crer agora o que nós temos que fazer é ajudar-nos todos como é que vamos fazer isso? não temos que ajudar todos temos que partir de um conselho de cada pessoa é assim que o pessoal vivia por isso é o que penso e a última coisa que penso é que a juventude estude juventude estude juventude que não conseguia estudar antigamente no tempo real estudávamos sem pagar agora todas as escolas até crianças crianças no colégio pagam 30 mil 40 mil mas o ensino é gratuito ali é a questão da opção pelo menos até o ensino médio é a opção que está a dar é a opção que está a dar é a opção onde todo mundo quer pôr os filhos é a opção onde o filho aprende sem dificuldade é a opção onde as pessoas isto é sempre um bocado tem carteira é discutível isso tem carteira e quadros é discutível essa questão não mas como é discutível eu estou a expor aqui exatamente então queria que tivesse uma sociedade melhor uma sociedade mais inclusiva em que todos nós hoje antigamente as pessoas expunham explicavam-se e hoje pouca gente se explica se expõe até tem receio de si próprio tem receio de si próprio muito bem Miguel Neto nós vamos terminar o programa quem vai despedir em nome desta equipe é o Miguel Neto aos nossos ouvintes eu faço parte da equipe o Luimbe Mendes também e então a palavra é sua está a encerrar o matinal hoje é no FIFA eu só sei fazer rádio no domingo eu sou o Miguel Neto o cota mais jovem do país segundo disse o Icumabamba e estamos aqui neste programa da 88.5 qualidade FM com o Luimbe Luimbe Mendes Luimbe Mendes na técnica e temos atenção no Facebook o Gerson em direto o Gerson na câmera para si por isso veja no Facebook esta entrevista longa a mais longa entrevista que eu fiz num espaço de rádio nível obrigado bom dia amanhã estamos juntos isso aqui é livro é livro é gravado todo mostra aí mostra o Luimbe mostra o Luimbe as pessoas têm que saber quem são as pessoas que estão a trabalhar conosco e eu agora vou mostrar-te eu agora vou mostrar-te eu agora vou mostrar-te é ele que segurou a câmera nível é ele que segurou sim senhora um abraço nível não gostarada técnica não gostarada nível e Cuma Bamba aprendemos com ele aprendemos com ele é professor obrigado obrigado nível alto 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 nível